Estamos aqui na expectativa da posse do deputado federal Eros Biondini, eu, meu amigo Flávio, a galera da Havan, Ana Paula Rocha, tudo bom? A movimentação aqui em frente da bonita do Eros Biondini. A movimentação aqui em frente 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 do Eros Biondini. Obrigado. 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 Os Biondini acabam de chegar aqui no novo gabinete, depois da posse, hoje às 10 horas da manhã, aqui no Congresso Nacional. Obrigado. Quem está chegando aqui também é o deputado Mauro Pires. Ah, deputado. Vamos lá tomar posse aí de novo, gabinete. Olha que chique. Tá bom. Olha só como as mulheres estão bem vestidas. Com moças lindas. Deliciando. Essa festa está muito mais bonita com essas mulheres abençoadas, maravilhosas. Olha só. Olha a roupa dela, gente. Juju, mas que moça linda, que boneca. Tá desfilando aqui em Brasília, né, Juju? Quem sabe um deputado federal está te esperando por aí, né, Juju? Olha a Fran, nossa querida Fran, da canção nova. Olha como é que ela está muito bem vestida. Olha só. Essas meninas lindas, maravilhosas. Paulinha. O Línguas de Fogo. Paulinha Andréia. A nossa Barbie Gael. A Ana Paula Rocha. A Ana Paula Rocha. Aqui os comes e bebes. Uma delícia. O comes e bebes. É a posse do comes e bebes. Uma grande festa. Muita gente linda, bonita. Tchau.